Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua presença, pelo seu amor, pela sua fidelidade Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, porque até aqui ele tem sido conosco, tem nos ajudado tem nos sustentado com a sua mão poderosa, grandes coisas ele ainda vai fazer nas nossas vidas queridos e olha só, já quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, já profetizar sobre a tua vida, vitória, bênção você vai vencer, você vai ver o agir de Deus na sua vida, provisão do Senhor em todas as áreas da sua vida os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos serão bem sucedidos em nome de Jesus então me posta dessa palavra, se inscreve aí no canal, já compartilha essa mensagem com fé em nome de Jesus porque Deus está aqui para nos dar vitória, para falar, para trazer resposta ao nosso coração e olha só o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, versículo 13, que diz a si mesmo e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores queridos, aqui a Bíblia está nos falando sobre a viúva de Nain, uma mulher que conhecia bem a dor de uma perda sabe? ela conhecia bem a dor de uma perda, porque ela já havia perdido o marido dela e agora ela havia perdido o filho, o único filho e ainda jovem demais queridos, era um fardo pesado demais para essa mulher carregar, não é mesmo? perdeu o marido, perdeu o filho, imagine como é que estava o coração dessa mulher imagine como é que estava, como é que ela estava se sentindo ela tinha perdido tudo, marido, filho, talvez ela não tivesse nem mais esperança porque naquela época, a mulher tinha algum valor quando ela tinha um filho imagine quando ela tinha perdido tudo, você está entendendo? mas Jesus chegou naquela cidade, Jesus chegou naquela cidade viu as lágrimas daquela viúva, a consolou e transformou toda a história dela queridos, olha que lindo, Jesus entrou ali, consolou, viu as lágrimas consolou e mudou a história dela para você entender, aquele cenário era um cenário de perda aquela cidade estava vivendo um cenário de perda e Jesus entrou ali e transformou um cenário de perda em um cenário de vitória aquele ali era um cenário de dor, de aflição, de angústia e Jesus entrou ali e transformou esse cenário de angústia, de sofrimento, de dor em um cenário de alegria e de comemoração você está entendendo? porque na aflição daquela viúva na hora que ela estava indo sepultar o seu único filho aflita, chorosa Jesus entra naquela cidade e quando Jesus entra no lugar, ele entra com milagre ele entra com transformação ele entra e alguma coisa muda algo muda nada fica como antes e Jesus entrou naquela cidade e mudou a história daquela mulher quando ressuscitou o filho dela ressuscitou o filho dela então olha só querido Jesus, ele entra no lugar para transformar ele entra no lugar para libertar para restaurar e eu quero falar para você que Jesus está passando por aí Jesus está passando aí onde você está com cura com libertação com o milagre que você precisa para transformar esse cenário de aflição em um cenário de alegria para transformar esse cenário de derrota em um cenário de vitória Jesus passa aí onde você está para transformar a tua história para transformar o cenário da tua vida eu não sei o que você perdeu eu não sei o que foi sepultado na tua história na tua vida no teu casamento na tua família nas tuas finanças eu não sei o que você já enterrou mas Jesus está passando com um milagre para desenterrar os teus sonhos para desenterrar os teus projetos para desenterrar a união da tua família a união do teu casamento para desenterrar aquilo que o inimigo enterrou sobre você então em nome de Jesus recebe essa palavra porque Jesus passa aí onde você está com milagres de transformação de cura, de libertação e nada mais será como antes nada mais não vai ter dor não vai ter lágrima não vai ter porque ele leva consolo ele leva transformação restauração milagres para você recebe em nome de Jesus e ore comigo Senhor meu Deus e meu Pai é no nome do Senhor Jesus meu Deus que nós estamos aqui presentes te buscando te adorando bendizendo o teu santo nome tomando posse dessa palavra meu Deus que nos enche de alegria que nos enche meu Deus da tua presença do teu amor Senhor nós cremos que assim como o Senhor mudou a vida desta viúva assim como o Senhor transformou o cenário dela um cenário de perda um cenário de vitória meu Deus nós cremos que o nosso cenário será também transformado porque quando o Senhor entra num lugar nada fica como antes a coisa acontece o milagre acontece tudo é transformado restaurado tudo é liberto Senhor e nós cremos que o Senhor está aqui mudando as coisas ao nosso redor colocando ordem na nossa vida colocando meu Deus tudo aquilo que estava fora do lugar no lugar de novo nós cremos que o Senhor está aqui meu Deus para desenterrar os sonhos que foram enterrados para desenterrar meu Deus a união da família do casamento a saúde meu Deus nós cremos que o Senhor está aqui para transformar todo o cenário da nossa vida em um cenário de vitória de conquistas meu Deus de superação um cenário de testemunhos meu Deus e nós cremos nesta palavra nós tomamos posse e te agradecemos em nome de Jesus que é esta pessoa que aqui está orando ela venha viver o sobrenatural meu Deus ela venha ver o agir o teu agir na vida dela restaurando meu Deus tudo aquilo que precisa ser restaurado em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos Senhor amém e graças a Deus graças a Deus queridos nada mais fica como antes quando Jesus passa aí onde você está a coisa acontece o milagre acontece então te prepara para viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus recebe essa palavra se inscreve aí no canal já compartilha aí essa mensagem que você e toda sua família venham ser abençoados em nome de Jesus fiquem com Deus